Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui na rua da Teia, Capela Alagoas Eu já tenho um vídeo aqui pessoal, aqui dessa rua, aqui mostrando né Faz um tempinho bom aí que eu passei por aqui Por aqui pessoal, a gente já encontra algumas casas antigas mesmo Tem essa aqui mesmo ali, lá atrás tem outras ali É, isso aqui são casas muito antigas mesmo né O pessoal dá uma reformada Vamos passar por aqui Aqui tem uma pracinha aí, pracinha de lazer Aqui tem uma televisão pública Provavelmente tem né Aqui em Capela tem umas praças pessoal, aqui tem televisão pública né O pessoal bota pra assistir Aqui eu acho que tem, que eu já vi No centro ali de Capela também tinha né Televisão, hoje eu acho que não tem mais não Porque o pessoal, a própria população bagunça né No dia da enchente, isso aqui tava tudo cheio Agora na enchente agora do No meio de junho né, dia primeiro Isso aqui tava tudo cheio ó Tentei fazer um vídeo até ali da usina João de Deus Mas não consegui por conta da água Que é o Rio Paraíba pessoal Aqui é a garagem da prefeitura, aqui de Capela Onde antigamente funcionava o O matadouro né O antigo matadouro aqui De Capela A qual foi desativado né Seria a Lia Hoje é a garagem aqui de Capela Né pessoal O que foi desativado Tem었는데 Em cont Inc O casca Desc